Em evento ao lado de Marina Silva e Manuela Dávila, o apresentador Luciano Huck defendeu a união de forças para lutar contra o negacionismo. Verdade, nem eu, nem você, ninguém que está aqui nessa tela vai estar saudável, vai estar curado dessa pandemia enquanto tiver gente doente, enquanto tiver gente não saudável. Então a gente tem que fazer um esforço enorme, todos nós, eu acho que a gente tem um entulho no meio da sala nesse momento e a gente tem que somar forças para retirar esse entulho do meio da rua ou do meio da sala, sabe, o que a gente está vivendo hoje é que é um momento de muita incompetência, de falta de planejamento, um negacionismo que já gerou mais de 250 mil mortos e a gente não vê a curto passo a perspectiva de solução, não nos apresenta esse momento do Brasil hoje, nenhum tipo de perspectiva de futuro, seja um monte de blá 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 que a gente está ouvindo, então eu não vejo hoje perspectiva social, perspectiva econômica, de meio ambiente, como a gente falou aqui, e nem de segurança pública e muito menos de ética. E acho que a Marina falou um pouco aqui das prioridades desse momento, eu realmente acredito, assim como em qualquer família brasileira, se você não cuida das suas contas, você não consegue cuidar das pessoas. E tem mais, né, a gente teve aí a fala da Marina Silva, que ressaltou que acredita que o Brasil está trancado para o lado de fora, a Manuela Dávila, falando aqui sobre deixar as diferenças políticas de lado para colocar na mesa pautas de afinidade, como a defesa de democracia e também a busca pela construção de um projeto de país. Ela falou assim, o nosso desafio é unir todos e todas aquelas que defendem a democracia, a ciência, que dizem não ao negacionismo e à violência política. Nós temos uma primeira missão e a nossa primeira missão é nos unirmos todos para derrotar essa agenda de morte e violência que atenta contra a democracia. Adrílis, como é que você avalia a candidatura de Luciano Rourke? Um desastre e um fracasso iminente. O Rourke sai nesse momento, tem saído sistematicamente, agora saiu completamente, do espectro, do centro político e vai para a esquerda. Esquerda moderada, esquerda soft, eventualmente ele já fez acenos, ele diz mesmo que ele é um progressista, ele faz acenos aos movimentos racialistas, progressistas, LGBT, ou seja, feministas. Ele faz acenos à seita ambientalista que diz que a Amazônia está sendo devastada. Ou seja, ele está encampando todos os discursos de esquerda, já fez elogios a governos do Piauí geridos pelo PT, falou abertamente, olha o que o Lula fez em relação ao Bolsa Família. Estou nem entrando no mérito da discussão. Estou dizendo que ele está se colocando como um candidato de esquerda que ele não é visto como tal. O eleitorado de esquerda do Brasil jamais vai votar no Luciano Huck. Então abraça o programa de domingo, meu filho, porque o eleitorado de esquerda está te usando. Quer dizer, a política de esquerda está te usando. Eles vão votar ou no Lula, ou no Haddad, ou em qualquer outra pessoa, no Ciro Gomes, mas não no Luciano Huck, que foi amigo do Sérgio Cabral, foi amigo de Aécio Neves, foi colocado na política, alçado pelo próprio Paulo Guedes. Ou seja, ele não tem o estofo de ser um candidato de centro. Ele faz acenos socioafetivos, críticas, e ele aposta na demonização do Bolsonaro. Falando bobagens, basófias, do tipo, ah, o Bolsonaro aposta na morte. Olha, o Brasil está em 22º no número de mortes por milhão. Ou seja, ele não está tão feio assim na fita internacional. Isso é uma campanha difamatória e ilusionista da esquerda brasileira que está se utilizando dele, Luciano Huck, para catapultar outra candidatura. Luciano Huck, você não tem a menor chance. Você é um candidato que quer ser de esquerda, mas o eleitorado da esquerda não vai te querer. Sai dessa. Vai apresentar programa de domingo.